Está escrito Deus amou cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Uma vida que começa aqui quando aceitamos a Cristo e passamos a caminhar com Ele Infelizmente, por alguns motivos muitas pessoas desistem desta caminhada e justificam o afastamento ao ritmo de vida acelerado ao trabalho intenso ao seu envolvimento em muitas atividades ou até mesmo em insatisfações e decepções originadas no convívio com os irmãos e causados muitas vezes apenas por um olhar uma palavra mal interpretada ou um gesto não compreendido Basta refletir um pouco para perceber que não importa o motivo o grande amor de Deus nos leva a superar qualquer situação Se você é uma pessoa que parou no caminho volte a priorizar Deus na sua vida esqueça o que aconteceu e retorne à casa do Pai Lembre-se também dos momentos especiais que você viveu na comunhão com os irmãos dos momentos em que Deus através do Espírito Santo te fortaleceu te renovou e encheu o teu coração de alegria Música 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 Música